Para você gerar um link específico para um arquivo de áudio ou vídeo que você encaminhou por meio do PJMidias Desktop, você tem que utilizar o PJMidias Web. Ele vai estar disponível, o link de entrada aqui na intranet, em PJMidias, aqui depois em Sistemas e aqui no PJMidias, veja que aqui tem todos os links que você vai precisar, o VLC, enfim. Aqui o PJMidias Web. Você vai entrar aqui com as suas credenciais do PJMidias, clicar em Acessar. Inserir o número do processo no qual você inseriu a mídia. E aqui vão listar todos os vídeos que estão vinculados a esse processo. Veja que eles não são identificáveis um a um. Você não consegue saber qual que é qual aqui. Para você saber que prova que é essa aqui, você vai ter que abrir para ver a descrição. Então, por isso que a gente sugere que você crie um link específico, gere um link específico para cada prova que você subir. É só clicar no arquivo que você quer. Você vem aqui e gera uma chave. Vem aqui neste ícone aqui e clica no link. Copiou o link. Pronto. Copiou o link e agora é só você colocar, colar na sua certidão o link gerado. Vamos ver como esse link funciona. Vou colar aqui o link, a URL do link que a gente criou. Veja, ele já cria aqui uma chave e eu não preciso nem estar logado no FJMídeas. Eu vou acessar pela chave. Aqui ele vai pedir para se identificar. Só por uma questão de identificação, não é login. Veja que agora eu fui diretamente para a prova específica. Eu não vou cair na lista de todos os vídeos daquele processo. Por esta razão, é que estamos sugerindo que você gere o link específico daquela prova para facilitar a análise da prova posteriormente. É isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.